Aí mano, se ligou no bagulho doido, mano Falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores Lá no insta, tá ligado? Então, se você quiser fortalecer o bandido 8 Aí já segue lá o general Que pra gente bater essa metinha de 10 mil Seguidores, pô, BD8 Tá ligado, né mano? Tamo junto Caralho, fechar aqui, né mano Porra, falei pro Daglock Aqui, né? Que eu plantei aqui Umas, sabe? Umas plantinhas Tá ligado? Umas plantinhas aqui, uns matinhos verdes E eu vou pedir pro Daglock Vim aqui, vez em quando dá uma goada Tá ligado? Tenta colocar Umas lâmpadas por aqui, alguma coisa assim Tá ligado? Essa brisa aqui vai favorecer pra caramba E pro crescimento, tá ligado? É mano De repente aí se der certo Isso aí dá boa aí, mano A gente já começa a vender demais, tá ligado? De grande quantidade, mano Na moral Aí, sem co-charrar mesmo, tá ligado? Foi a maior cota que eu não vou lá na Juju Pá, se tem aquele cheirinho dela Eita caralho É o branco, é o branco Tem que ser, mano Aí, tá ligado? Foi a maior cota que eu não vou lá na Juju, mano Aí eu vou fazer o quê? Aí eu já vejo se é aqui que a preta tá lá, tá ligado? Já apresento pro... Pro Kiko preto aqui, mano Caralho Caralho, que o preto é fora, não tem como, mano Eita Aí, qual foi? Vamos com essa nova mandadora aí, patrão Caralho, é tu, Juju? Só eu, mano Qual foi, mano? Tô testando, chegou hoje Caralho, ainda bem que tu não é o filhão, mano O filhão que tá quase jogando a pessoa esse negócio aí Tem que ensinar a ele que é pra cima, mano É ligado, tem uma atividade aí, Legião Caralho Pô, esse aqui é o do bom, mano Chegou hoje Aí, ó Cara, dá um pra cima aí, dá um pra cima aí Olha Ixi, cê é louco, mano Ah, a polícia já fica como? Já avisaram que nós tá aqui, mano Se protege, se protege, Papai Mike Caralho, mano Que foi? Não era pra se proteger, não, mano Não, porra Qual foi a polícia, mano Quando veio os fogos, tá ligado? Aí, vocês viram o nego branco por aí, mano Mano, acho que ele tá aí pra dentro aí, mano Tá fazendo salgado pra nós aí Deixa eu ver aqui Ei Caralho, máquina do caralho Filho da puta, arrombada do caralho Aí, na moral Essas máquinas aqui tão roubando demais, bicho Fui jogar aqui A máquina me roubou aqui Cinquentão, porra Tá tirando Caralho, acho que você não tem ninguém aqui Caralho, nego branco Tu é burro, porra A gente programou essa máquina aí pra roubar mesmo Tu vai gastar teu dinheiro aí? Ih, caralho, é verdade Caralho, tu é muito burro Ei, que olho roxo é isso aí, mano Caralho, depois vou querer cinquenta contas aí Ah, agora já era Porra, roubou, né? Barata, tem barata Tem, Brankley? Não tá penha, não tá penha Não, não, não Fugiu, fugiu Barata, rata aqui Tem que ter cuidado Aí, João, vou voltar pro meu posto lá Partiu, mano Volta lá, volta lá, meu parceiro Caralho, fala Caralho, eu já falei que se a galera descobrir, tá ligado? Que tu não vai perder tua mão, né, mano? É o quê? Ah, exatamente Não, posso perder minha mão não, bicho Então, por isso mesmo, tu não pode falar pra todo mundo, tá ligado? Por isso mesmo Ah, não, bicho Tem que fazer um cinco contra um ali, pô Tá maluco se eu perder minha mão, como é que eu falo assim? E mais a direita Tu faz com a direita ou com a esquerda? A direita? Aí Faz duas, né? Às vezes é com as duas, assim Depende da ocasião, né? Ah, caralho Eita Mas explica pra mim esse olho roxo aí, mano É É Que eu Apanhei ali, pô Apanhei? Caralho Olha Caralho, meu parceiro É, eu não É, eu apanhei ali Não, na real eu bati na pia Eu escorri que ele bate com o olho na pia Cara, isso é papo de vacilação Tem mulher batendo em tu, porra Aqui na comodada não tem ação de ajudar a areia não, hein? Aí na Não, não, pô Ainda não chamei ninguém de fake, não É É, é foda mesmo Aí, fala lá em fake, mano Vou ver minha fake lá, hein, mano Aí, tem aqui com a preta lá Que eu quero te apresentar faz anos e anos, tá ligado? Aí tu podia... Caralho, só escuto pro mesmo Eita, porra Caralho, filhão, mano Puta que pá E aí, paizão E aí, filhão Puta Abaixa isso, abaixa isso Eita, porra Cara, tu quase queimou meu cabelinho aqui, cara Tu tá maluco, porra Já tá vermelho mesmo Eita Eita, porra Caralho Caiu a... Caralho Que porra é isso aí, vinga? Eita, paizão Eita, porra Ah, paizão Tá ligado, porra Ah, o malvo tá querendo falar contigo aí Porque esse negócio aí de tu jogar esses fogos pra baixo aí tá dando certo não, porra Tu vai acabar furando um aí com esse negócio aí Caralho, imaginei Ah, dele que me deu fogos agora, paizão Falou pra mim vir aqui soltar um fogos aqui, porra Mas é pra cima, mano Caralho Não é que perto de hoje não Onde eu... Aqui é assim, ó É Tá maluco, tá maluco, tá maluco Nossa senhora E o outro Foi ela ali que atirou pra... Meu Deus do céu, mano Acho que o malvo tá ensinando esses caras tudo errado, mano Não, 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 não Na moral, mano Aí Ah, fica na atividade aí, mano Se o malvo estiver na quebrada Fala pra ele aí que eu tô saindo, tá ligado? Eu tô indo lá na juju Aí eu tô de frente, né, paizão Quem tu tá de frente do quê? Quem é tu, porra? Tem, tem o... Ei, eu sou... Filho do Malabala É, deve ser pra caralho É, tem o... Como é, o da Glock Tem o malvado Tem quem mais? O gordão Caralho Depois, depois Que ventou, mano Depois E aí, depois A nega juju ali, ó A nega juju ali dentro Papo reto? Eu fudi Tava ali dentro ela ali, ó Não sei Falaram que ela morreu Mas ela tava ali dentro, bicho Que papo é isso aí, mano? Aí, paizão Fala aí, filhão Quando tu sai, eu vou testar um pra avisar o malvado que tu tá aí na área Demorou? Vai pra cima, tu tá ligado? É na nuvem, tá ligado? É, paizão Ah, beleza Vai baixo, é nóis Na... Pra baixo Ah... Caralho, mãe Que papo é esse, tio? Eita porra! Eita porra, viado! Eita porra! Eita porra! Corre, branco! Eita! Caralho! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Corre, viado! Caralho, mano! Na moral, tio! Ah, tô falando pra tu, pô A nega Juju lá Ah, mas que papo trouxa é isso aí, mano A nega Juju Fala pra nós aí, mano É que o bala-bala Pelo de uma máquina lá A nega Juju Eu vou ver se me roubar Um cartão de preto dele Ah, agora eu entendi, mano Agora eu entendi, pô Entendeu, né, bicho? Entendi, entendi, pô Ah, caralho, nega Juju, pô Não podia ver uma carteira vacilando, né? Ah, isso é louco, tio Boga-boga lá na Juju Quer dizer Na minha Juju, né? Porque não vou lá no Lula, não Aí, Brankley Fala, tu! Não é pra ficar de gracinha com a Juju, não, hein, mano Ué, é pra fazer... Ah, é pra fazer gracinha com a Juju, né, bicho? É, 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 é pra fazer gracinha com a Juju, viu? Ah, por que eu não posso? Por que não, mano Por que é feio? Ah, por que é feio, por que é feio Feio é tudo, gente Cara, eu sou feio, eu sou feio Eu sou mó bonitinho, mano, porra Eu sou bonitinho, cheirosinho Tá ligado? As minas tudo me querendo Sendo que eu sou de uma mina só, tá ligado? Não gostei, não gostei Não gostei dessa parada de várias minas, não Ah, saquei, saquei Tá ligado, né? É Eita, porra Que esse maluco aí, mano? Caralho, vou até parar aqui Caralho, mano Aí, ó Nada de... Pode pedir apex, viu? É pra pedir apex, viu? Caralho, também não pode pedir apex, namora Pra que me trouxe, então? Pra até conhecer a... A Kika Preta, porra Caralho Namora Ai, essa mina da alta vem lá, né? Caralho E aí, loirinha Oi, meu amor Tudo bom? Caralho, essa aqui Você veio, meu amor E aí? Oi, tudo bem? Caralho, naquele dia lá foi bom, hein? Ah, que dia? Naquele dia lá, porra Ah, que você veio aqui na Juju, né, meu amor? Aí, a gente dá aquela brincada no parquinho Ah, quero saber... A Juju tá aí, tá? Não, tem um parquinho ali, meu amor Ah, sim Ah, dá uma engraçada Tem, né, graçinha Ah, dá ali... A Juju tá aí? A Juju é minha princesa Tá, tá não Tá, tá, vou entrar aqui Quê, tá não? Não entra não, que ela não tá Tá não, é... Ela saiu com o moço aí Ah, o quê? Com quem? Com quem ela saiu? Fala, fala o nome, o nome Eu quero saber o nome, o nome Ah, não, calma Ela foi no irmão dela Resolveu um problema Ah, tá no irmão dela Foi Um moço bonito aí também Que eu queria pegar E ela falou que tá pegando Ah, o quê? Quem é? Fala o nome, fala o nome pra mim De porrada, de porrada Ah, de porrada Pegando a porrada Cara, a Juju é brava mesmo É só assim, ó Tá, 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 tá na cara Ah, ainda bem que ela ficou por lá mesmo Ah, então o Berete Então a gente já vai nessa aí Ah, não, não Você não sabe de nada não, né? Você não sabe de nada não, né? Eu sei de tudo, meu amor Caralho, você curte uma bananona No meio dos peitos, né? Ah, claro Você não curte, não? Ah, é não Oxi, dá Ai, como? Ah, boga, boga Ai, deixa eu falar com você aqui Fala aí, fala aí Depois deixa ele pra mim levar ele no parquinho Que ele é que nem uma criancinha Ele adora o parquinho Ah É, é, é Mó bom o parquinho que tem aqui, ó Ah, eu deixo sim Eu deixo, é Tá bom, meu amor Um beijo, tá? Ah Tchau, bora aí Tchau, tchau Ai, da porra Ai, da porra Ai, da porra É o quê? Bora lá Boga, boga, mano Caralho, a Juju não tá nem Aqui, não vou lá no irmão dela, não Passa Também vai voltar pra quebrada Na moral, hoje tá um dia mó chato, hein, mano Nada pra fazer, mano Tá louco, tio Ai, na moral, Brankley Se garante de fazer uma parada Tchau, hein? Caralho Vai, vai, puro Bora empurrando a moto Furou o pneu Furou o pneu Que furou o pneu Furou o pneu Que porra Tá maluco, caralho Porra, era pra ir empurrando a moto Pra deixar ali na frente Caralho Que estratégia é essa, mano? Por que tu não falou antes, caralho? Porra, eu falei, né? Porque eu tava furando Você não parou Porra, rapaz Sabe que tava furado mesmo, hein? Ai, Brankley Segura que você faz uma parada agora comigo aqui, mano E qual foi, bicho? Esse papo aí de boiolagem Que boiolagem o que, mano? Tipo assim, o dia tá mó chato, tá ligado? Tô afim de ir lá no Xerecal, mano Ver se tem alguma movimentação, tá ligado? Hoje eu tô afim de matar uns coxa O que? Onde é isso? Xerecal, caralho Lá, outra favela dos motoqueiros lá, porra Ah, bicho, lembrei, lembrei Boga, boga, então, natividade Vai matar quem? Ah, vamos ver o que tá acontecendo por lá, né? Se tiver algum trouxa lá, nós passa, mano Para aí, vai passar um trouxa lá Para aí Porra, mas se tiver algum trouxa na nossa favela lá, porra Porra, tu acha que tem algum trouxa na sua favela? Tá maluco, porra? Aí é traição, porra É, é, não sei Não sei, né, porra, não sei Por que? Tu cola por lá, é? Que papo é esse? Tá maluco, porra, eu fui sequestrado lá, porra É o que? Ah, foi mesmo lá Ah, quem tinha lá? Foi, foi, foi Por isso mesmo, mano Por isso mesmo, vamos lá passar lá Ver se a gente sequestra alguém lá deles também Para ver se eles acham que é bom Vamos lá, vamos lá nessa porra É, não passa por perder os motoqueiros lá, beleza? Por que? Não, só para não passar mesmo assim Ah, pera Ah, pera Ah, pera Ah Aê, branco, atividade aí, hein, carai Aê, aê Aê, aê Faz a fita Faz a fila, hein, carai Caralho Ah, ah, ah Faz a fila, hein Atividade, hein, carai Fala aí, bicho O que foi, carai? Não, não, não Dá tiro, dá tiro Pera aí É, 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 é Caralho Me empurra pra caralho Com o negócio aí, caralho Na moral, eu vou andar com um Apexzinho Pra toda vez que eu sair comigo Eu te dar um Apex, mano Pra tu ficar na atividade Que puta que pariu, borracha Cê é louco, mano Na moral Aê, na moral Se tu ver alguém do motoclube, tá ligado? Tu não me avisa Ah, tem isso Caralho Vou deixar pra ouvir É isso aí, mas Caralho, mas é engraçado, né Ele ia precisar falar pra ele não fazer E ele não faz, mano Caralho, cê é louco Ah, cuidado aqui Que nessa escova aqui Tem bastante, tá ligado? Ele faz bleeds Pra essas paradas aí, mano Ah, poxa Ele fica na atividade Socorro, socorro Eita porra Caralho, tu escutou isso? Tu escutou isso? Ali atrás Caralho, que papo é isso aqui, po Senhor, me ajuda, Senhor Por favor, Senhor Tá botando a mulher, porra Tá botando a mulher, porra Ai, parceiro Mão na cabeça aí, porra Que porra é essa aí, mano? Se afocha, se afocha na mulher, porra Se afocha Vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer Larga a arma agora Larga a arma, porra É dois Larga a arma Não pega a arma dele, Brankly Não pega a arma dele Caralho, mano Aí, Brankly Não pega o foca-gato Contendo a moto E não algema ele Caralho, qual foi o caralho, tá bom? Tu gosta de bater mulher, porra? Tá bem aí, senhora Fica em pé aí Vagabundo do caralho, porra Eita porra Tenta nada não Tenta nada não Vai morrer, porra Eita, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, senhora Tá bom Eita porra, agora que criou coragem Não algema, não algema, Brankly Vai, coloca a arma pra trás Caralho, algema, algema aí, mano Caralho, algema, algema Qual foi? Qual foi? Defendendo a sua vagabunda aí Mas a mulher não se bate não, tá ligado, meu pai? Arracha ele pra lá, Brankly Pra eu te conversar com a madame aqui Vai pra cá, vai, vagabundo do dia Vai pra lá, vai Eu tô cansada Fala Eu não aguento apanhar todo dia, senhora Calma, calma, pode ficar quieta Você apanha todo dia desse cara aí Sim, sim, todo dia Caralho, na moral Não, pode voltar pra sua casinha aí, tá ligado Que eu vou resolver isso aí Eu não sou dessa comunidade não, tá ligado Eu sou do BDU que tá ali, tá ligado É comunidade rival, mas ajudaria A gente não aceita não, tá ligado Qualquer coisa aí, se der merda pra senhora aí Se os caras virem aqui Pode ir pra lá, arranja uma casinha pra senhora, tá ligado Sem cuchara Tudo bem, tudo bem Pode ir Muito obrigado, senhor Não, não, não Aí, senhor, vai, meu amor Eu vou te matar Vai, vai Bota ele nesse fusca aí Vamos levar ele, vamos levar ele Vai, vai Entra no fusca Como foi, como foi Tá aqui Vou entrar como, porra Tô algemado Ah, vem pra ele aí, porra Joga ele aí dentro aí, na moral, mano Vai, porra Esse tipo de juzgaria aí, tá ligado Porra, esse mulher não se bate não, caralho Tá maluco Aí, porra Aí, Bracley Não leva ele pro BD-8, beleza Ah, beleza Agora, se o Bracley vai por ali, eu vou por aqui Qualquer coisa aí, qualquer coisa, mano Caralho, ajudaria da porra, mano Tá maluco Ah, 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 tá maluco